A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, como é que você cresceu? Tá andando! Alice! Alice, ela tá andando! A menina tá andando! Olha só! Já fazem três meses que ela anda. Como três? Eu… Papai! Papai! Você ouviu? Ela disse papai. A primeira palavra, ela disse papai. Não vem, não. A primeira palavra foi mamãe, e eu te mandei por vídeo. Por que por vídeo? E onde é que eu tava? Ah, tá bom. A segunda palavra dela. Papai! Oitava. Oitava? Eu não fiquei nem nas primeiras cinco? Mamãe, bola, senão, au-au, nunu, cocô, papai. Até cocô veio antes de mim. Olha, com certeza ela vê mais o cocô do que você.